Alexandre XRE 300, passeando aqui entre Piranhas e Xinguó, no caso aqui é Piranhas Lugar muito bonito cara Será que vocês conseguem ver lá o Rio São Francisco ao fundo, à esquerda Muito bacana cara, muito bacana Estamos em Alagoas Sem precisar frear, só na quarta marcha aqui, a moto mantém uma velocidade boa Chegando aqui na cidade de Piranhas, a parte antiga Tem um pórtico aqui, muito bonito Coloquei uma segunda marcha aqui, um leve toque no freio Casareio antigo A fachada é conservada Aqui tem uma igreja à esquerda Não é igreja, é palácio, é possivelmente do governo Mas parece com a igreja Muito bonito cara Olha os garotos Se quiser pagar promessa, é só subir aquela escadaria E aqui tem os bares Só curtir a noite E aqui tem os bares Aqui tem o passeio Aqui tem o passeio De catamarã Esse aqui é o estacionamento E ali em baixo é onde você pega o catamarã É, desça, é melhor Cuidado aqui com as pessoas Cuidado aqui com as pessoas Pessoal voltando dos passeios Pessoal voltando dos passeios Vou fazer a volta ali Vou pegar a visão também né Olha aí que bacana Que bacana Dá vontade de mergulhar né Com a moto não Com a moto não Onde é que não tá Mas também não Com a moto não tá Adota que vai ficar um pouquinho inclinada Mas aqui vai ficar um pouquinho inclinada Não Não Sim Não 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 Ok Cinco minutinhos pra você curtir Mais ainda Olha aí as Kawasaki Pega a visão, cara E aí meninas, vamos mergulhar Que bacana, cara Dá pra pegar um sol bacana Mas eu já subi essa escada aí, meu velho É muito degrau Você chega lá em cima com as pernas tremendo Aí quando você chega lá em cima, você vê que tem uma estrada lá O que foi, Tony? Vai subir lá? Bora? Sozinho não, bora junto Legal, hein? Aqui tem bares, restaurantes Pousadas Olha uma ali Pousada Maria Bonita Tem uma tenda ali, ó Acho que vai ser tenda eletrônica Aí tem essa escadaria aqui Lá em cima tem um restaurante E do outro lado, né, tem outra escadaria Lá em cima tem uma igreja Aí se você quiser pagar uma promessa Você sobe uma Depois sobe a outra Vai tomar banho aqui na prainha Água geladinha Show de bola, meu velho Até o próximo vídeo Oi?